O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte estável no mundo. O cigarro é responsável por uma em cada dez mortes no planeta. O ex-Beatle, George Hedson, morreu em Los Angeles em 29 de novembro de 2001 de câncer de pulmão. O fumo tirou a vinda do ex-Beatle com apenas 58 anos. Não adianta, minha filha. Lá só tem gente famosa, só tem autoridade. Lá cada mergulho é um flash. Quem não se lembra da atriz Mara Mazan? Aos 57 anos de idade, em 13 de novembro de 2009, a atriz morreu em decorrência de um câncer de pulmão. Vocês pensam que vão se livrar de mim? Walt Disney também faleceu por causa de cigarro. Aos 66 anos, em 15 de dezembro de 1966, em decorrência das complicações do câncer de pulmão. Amor Valdez, o eterno Seu Madruga do Chaves. Ele sofria de câncer do estômago. Se sente mal? Por que você perguntou isso? A doença foi diagnosticada na década de 80 e o cigarro foi um dos maiores responsáveis por sua morte. Seu Madruga faleceu aos 64 anos, em 9 de agosto de 1988. Ai, mamãe, hoje eu não tenho paciência nem para ouvir sua voz. Gringos! Paulo Altran foi um dos grandes artistas do nosso país. E o fumo tirou sua vida em 12 de outubro de 2007. José Wilker foi vítima de um infarto fulminante. Morreu aos 66 anos, em 5 de abril de 2014. Ele era um fumante de carteirinha. E o fumo foi apontado como o grande vilão. Eu queria que as pessoas nascessem velhas e morressem crianças. O humorista Chico Anísio morreu em 23 de março de 2012 por conta de um efisema pulmonar. Doença que vinha se agravando em seus pulmões desde 2010. Chico culpou o tabagismo por sua doença e fez campanha contra o cigarro no fim de sua vida. Porque fumar é realmente a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesmo. Fumar é uma das grandes idiotices da vida. Enquanto você assistir esse vídeo, muitas pessoas perderam sua vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa morre da doença relacionada ao tabagismo a cada 6 segundos. São 6 milhões de pessoas por ano. Legenda Adriana Zanotto